Perante isto, José Gomes Ferreira, a pergunta que se coloca é é um problema de audição do Presidente do Eurogrupo? É um problema de má interpretação de todos os jornalistas? Ou a coisa é mais séria do que isto? A coisa é mais séria é que tudo o que não se deve fazer é tomar as pessoas por tolos e é o que tanto Juncker como Vítor Gaspar estão a fazer. E nós já fomos enganados muitas vezes e muitos anos a fio e já não admitimos mais ser enganados. Estes senhores tomaram a transferência das condições da Grécia para Portugal como garantida. Eu também tomei, vim aqui dizer isso mesmo. Parecia-me lógico. Ainda hoje me continua a parecer. E já lá vamos à matéria de facto. Agora, virem dizer, no caso de Juncker, que a pergunta não a percebeu muito bem, ainda vá lá que não vá. No caso do Ministro Português ver dizer que os jornalistas é que turparam tudo, mas ele está a brincar connosco, é a única pergunta que eu lhe faço. É que ele disse-lhe claramente. E não há volta a dar sobre assuntos que, parecendo polémicos, são muito simples. São quatro pontos, se me permites. A Grécia conseguiu a redução de 100 pontos base, um ponto percentual nos seus juros, mas isso não se aplica a Portugal porque eram empréstimos da Alemanha e da França bilaterais à Grécia. Isso não se aplica. Já sabemos. Mas depois conseguiu uma redução de 0,1 pontos percentuais, 10 pontos base, à comissão que o Fundo de Equilíbrio Financeiro cobra à Grécia, e assim deve aplicar-se a Portugal. É tão simples. É fazer o mesmo para Portugal. Tão simples como isso. Depois, a Grécia conseguiu uma extensão da maturidade da dívida, portanto, do tempo de vigência da dívida, de 15 para 30 anos. Eu também acho que aí nós não precisaríamos dos 30 anos, mas mais um bocado fazia no jeito. E depois uma coisa fundamental, que era conseguir um período de carência. A Grécia conseguiu um período de carência de 10 anos. Eu não digo que precisássemos de 10 anos, mas precisávamos de 4 ou 5. Porquê? Fui aqui ao boletim do Instituto do Crédito Público... Deixa-me só precisar este ponto, José Gamos Ferreira. O que estás a dizer, grosso modo, é que a Grécia tem mais tempo e juros um pouco mais baixos. E não só. E um período em que não paga nada de juros. Mas sobretudo isso. Sobretudo, mas um período em que não... A parte que nos interessa mais nem é o juro mais baixo. É um período em que não se paga juros nenhum. E dava jeito. Portugal tiver essas mesmas condições. Porquê? Todos os portugueses podem ir a um site, que é o do Instituto de Gestão do Crédito Público, que é muito fácil de ter acesso. Vão ao último boletim, eu fui lá, ainda há bocadinho, e eu tenho aqui. As responsabilidades que temos de pagar. Isto é uma coisa impressionante. Grande parte destas responsabilidades têm cá dentro já o dinheiro a pagar à troika. Mas é impressionante. É que em 2014 vamos ter que pagar 14 mil milhões de euros de dívida, de amortização de dívida. Em 2015 vamos pagar 17 mil milhões de euros. E em 2016 vamos pagar 20 mil milhões de euros. Isto é dinheiro que nós temos que arranjar. Em qualquer lado que seja. Isso pelas contas atuais. Não. Está aqui escrito. As contas já estão feitas. É mesmo a responsabilidade de pagar. Se beneficiássemos das condições que a Grécia tem, esses montantes diminuiriam considerávelmente. A taxa de juros, que já não se aplica. A Comissão ainda poderia aplicar-se e facilitar um bocadinho. Mas o problema todo é o período médio de vigência destes empréstimos, que se fosse para 30 anos, empurrava isto para mais tarde. E sobretudo o período de carência dos juros, que nos estão a levar mais dinheiro do que o que pagamos com a saúde pública. Quem tem uma casa, por exemplo. São 7 mil e 300 milhões de euros que nós estamos a pagar em 2012 de juros, que em 2013 vão igualar. E que nós deveríamos ter a possibilidade de pagar mais tarde. Isso sim era uma grande ajuda. Quem tem um empréstimo para a compra de casa percebe bem do que estamos a falar. Ora bem. E o ministro sabia disso. Porque o senhor ministro das Finanças alemão disse que nós não aceitamos. E o senhor Juncker recuou, mas teve a lisura de dizer, eu percebi mal a pergunta. O nosso ministro das Finanças não teve a lisura de dizer, eu precipitei-me, veio acusar os jornalistas, é feio. Não devia tê-lo feito. José Gomes Ferreira, muito obrigado pela tua análise.